Eu trabalhei junto ao Congresso por uma emenda constitucional e por um projeto de lei para reestabelecer a execução em segunda instância. O presidente não fez nada. E, na verdade, o que a gente sabia é que o Planalto, o presidente, comemorou quando o Lula foi solto lá em 2019, porque ele entendia que aquilo beneficiava ele eleitoralmente. Então ele não trabalhou para manter a execução em segunda instância. Legenda por Sônia Ruberti